A CIDADE NO BRASIL 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 Briga, briga com as galerinhas Olha, olha, olha Vou tentar com esse menino O mundo agarrado sem saber bagunia Vai, mano, vou ter o menino Só começando, minha garota Aperta os peitos, Paulo e velho, vai, vai, vai Menino, acabou que eu ouvi o menino E o nome short E o nome short Os patados saqueando do meu nao veste Aviva Ei, o que é você? Ei Agora conferimos dois, Raquel Música Meu patrão hominho, quero agradecer, esse convite maravilhoso né, e meu parceiro Elson, os aventuristas do forró. Vamos lá meu velho. Música E eu vim de andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. Música A saudade do coração. Música 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 Música